Memento mori, lembre-se que você irá morrer. Na Roma Antiga, quando o general voltava para casa depois de uma campanha vitoriosa no exterior, era tradição a cidade sediar uma gloriosa cerimônia pública em sua homenagem. O homem ficava atrás do general sussurrando a seguinte mensagem, olhe ao seu redor, não se esqueça de que você é apenas um homem, lembre-se de que um dia você irá morrer. Memento mori. Esse era um lembreje para ele minimizar as armadilhas do ego e lembrar da fragilidade e impermanência da vida. Diversas religiões e correntes filosóficas como o budismo e o estoicismo adotam esse conceito como a base de seus ensinamentos. O estoicismo trata a morte como algo natural e certo, que não deve ser temido, mas sim cultivado. A ideia de que vamos morrer um dia causa terror em praticamente todos nós. Por isso evitamos pensar sobre o assunto e a sociedade busca prolongar a juventude o máximo possível, como se pudéssemos viver eternamente. Mas isso só nos afasta da única certeza que temos na vida. Todos nós vamos morrer. A ideia de que a vida é curta e de que você é mortal só é depressiva se for interpretada de maneira errada. Ela deveria te dar um senso de prioridade sobre o que importa, sobre o seu propósito aqui nesse planeta. Lembrar que você irá morrer deveria te dar mais energia para viver o único momento que existe, que é o agora. Em vez de ficar vivendo os arrependimentos do passado ou as ansiedades do futuro, que são apenas ilusões, precisamos viver o presente, o único momento que importa. O pensamento da sua mortalidade deveria acompanhar tudo o que você faz. Não sobre o olhar macabro, mas no sentido de entender que tudo é efêmero. Porque essa é a única forma de garantir que você faça a coisa certa. Lembre-se que esse poderia ser o seu último dia de vida. O seu último vídeo. O seu último projeto. A sua última viagem. O seu último encontro com a pessoa amada. Por isso nunca se despeça de alguém brigado ou deixe para fazer amanhã o que deve ser feito hoje. Lembre-se de que caixão não tem gaveta. E que nem dizia um amigo meu de que adianta ser o mais rico do cemitério. Viva o presente da maneira mais intensa possível. E desapegue-se das coisas. Tudo irá passar. E você não levará nada de material contigo depois da morte. Todos nós temos um câncer terminal. Só que os médicos não conseguem nos dizer se nós partiremos em 5 horas, 5 dias, 5 meses, 5 anos ou 50 anos. Mas, sem dúvida alguma, você irá morrer. Essa é a única grande certeza que temos. A melhor opção, então, é fazer as pazes com a nossa mortalidade. Quando você se lembra de que está se aproximando da morte a cada dia que passa, isso te encoraja a fazer as coisas mais importantes, aqui e agora. Sem procrastinar. Deixando as besteiras e outras preocupações tolas de lado. Essa poderia ser uma outra forma de dizer carpe diem, do latim aproveite o dia. Ou memento vivere, que quer dizer lembre-se de viver. Mas ainda prefira o memento mori para lembrar de acalmar o nosso ego e finalmente aceitar a morte como um convite para viver a vida. Afinal, lembre-se que você irá morrer.